Galera, beleza? Estamos aqui hoje no rancho do nosso amigo Roberto Biasso. E aí aqui tem vários amigos dele também. Vocês viram que a piauzada tá toda aqui, o cara recebe todo mundo. Aí eu tô aqui com meu amigo Leandro Baldifer. Acabei de conhecer a história dele a fundo. E eu quero que ele conte essa história pra vocês que é bem legal. Da tradição dele, da onde ele veio, como que ele começou essa paixão do rodeio. Ele é 12 vezes campeão de barretos. Ele vai te contar um pouquinho pra você da onde veio a família, o que é ser tropeiro, da onde veio a origem de tropeiro. E da onde ele formou a história dele em cima de um cavalo. Eles formaram a tropa Pro Horse. Fez uma parceria bem legal com o nosso amigo Henrique Pratos. Ele vai contar tudo no detalhe pra vocês. Primeiro conta pra gente a tradição da sua família. Estamos aqui com o filho dele também presente. Tudo bem? Tudo bom. Você é americano? Quase, né? Vamos lá. Sou punk, né? Sou punk, parece americano. É bom assim. Vamos lá, conta da tradição do cavalo. Como é que você foi formado em cima do cavalo. Literalmente formou em cima do cavalo. O cavalo já vem da veia, né? Da coisa que tá no sangue. O meu bisavô, tataravô, eram tropeiros da região de Sorocaba que buscavam mulas no Rio Grande do Sul, né? Porque não existia carro. O Brasil foi aberto no lombo de mulas. E os meus antepassados eram tropeiros que buscavam essas mulas no sul e traziam pra vender em Sorocaba. E o meu pai é gaúcho, nascido em Veranópolis. Hoje mora há mais de 60 anos. Já meu pai tá em Capão Bonito. Capão Bonito. E a gente é de família toda do campo, desde o bisavô, tataravô, de todos os lados. Eu sou do meio rural. Hoje somos produtores de cereais, principalmente de soja, gado. E o cavalo é a maior paixão, né? Certo. O cavalo e tudo que envolve esse mundo do cavalo. Olha só, galera. E quando fala tropeiro, tem vários tipos de tropeiro hoje. E o pessoal aqui, eles é bem tradicional. Então, ele tá dizendo que ele era tropeiro de tocar a tropa na estrada. Porque o Brasil, antigamente, era aberto em cima do lombo de cavalo. Porque precisava de carregar ouro, carregar café, puxar navio pro porto. E era tudo em cima de cavalo pra rodar isso. E aí, era tocar a tropa no estradão, né? No sentido de tropeiro, antigamente. O tropeiro, antigamente, o que que acontecia? As tropas eram criadas na Argentina. Começaram a ser criadas na região de Córdoba. Córdoba, Jesus Maria. E depois, quando acabou a prata em Potosí, sobraram essas mulas. E o rei mandou alguns bandeirantes, que foram os primeiros tropeiros, ir buscar essas mulas lá na Argentina. E daí que começou a trazer essas mulas da Argentina, que depois passaram a ser criadas não só na Argentina, no Uruguai e no Rio Grande do Sul. Então, as mulas eram... Naquela época, uma mula valia 40 vacas. E traziam essas mulas pra serem vendidas na feira de Sorocaba. A feira de compra era em Viamão, no Rio Grande do Sul. E a feira de venda era em Sorocaba. E essas mulas daí abriram o Brasil. Iam muitos pro Nordeste, pro Rio de Janeiro, pra Minas Gerais, principalmente na época do ouro. Na época da linha de ferro, pra abrir linha de ferro também. Foi tudo feito no lombo de muro. E esses eram os tropeiros, né? O verdadeiro tropeiro. O tropeiro que desbravou o Brasil. Tudo, por isso a nossa cultura tem muito que veio dos tropeiros. Porque os tropeiros que foram o principal, o principal, assim, o trabalhador daquele começo do Brasil-Colônia, que ajudou a desbravar isso, sabe? E abrir as matas, abrir ruro, abrir... Tudo foi feito com mulas, né? Tá, legal. Galera, então esse sentido de tropeiro, de antigamente, dos ancestrais dele, da família dele. Aí a gente vai falar depois do tropeiro que ele é hoje, no sentido de tropa, de cavalo, de rodeio. Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você. O pessoal falava que a mula e burro, na época dessa época de carga, o burro, ele urinava em pé. Não, não, mentira. A mula urinava em pé e o burro agachava pra urinar. E quando tava muito pesado, ele tinha que agachar, ele acabava riendo. Isso é verdade, é mito? Você sabe falar um pouco sobre isso? Rapaz, eu não sei falar. Eu sei que eu tive um, dois burros na minha vida. Os meus antepassados mexeram como eu, eu só mexi mais com o cavalo. Essa pergunta eu não sei responder aí pra você. Então tá, vamos ver, quem sabe comenta. Isso aí é mito, isso é verdade. Que o burro, na hora que urina, ele agacha pra urinar. E aí o pessoal preferia mais mula, porque o mula urinava em pé. Então quando estivesse com muita carga, o burro tinha que agachar, ele acabava deitando. E aí dava trabalho. Se é mito, se é verdade, comenta quem sabe aí. Beleza? Agora eu quero saber um pouquinho da história sua sobre montar em cavalos e virar agora competidor de cavalos, que você virou uma revelação em Barretos. Conta um pouquinho de onde veio agora a sua história. Eu comecei com o cavalo, ajudando meu pai a mexer com gado, desde criança. O peão lá da fazenda era eu, porque meu pai, o nosso principal negócio sempre foi a agricultura. E nas beiras de rio sempre teve vacas e criando. E eu curabezeiro, desde pequeno. Gostava. E meu pai nunca foi de comprar o cavalinho melhor pro filhinho dele. Ele vai no que tinha, e os pontos que ia nascer, eu mesmo que ia domando, meio de qualquer jeito. E assim começou essa paixão. E quando eu tinha uns 10 anos de idade, comecei a laçar laço comprido, que é o esporte, assim, lá da minha região, que é o sudoeste ali de São Paulo, que era o mais forte. Depois do laço comprido, eu fui pra faculdade e comecei a ir nos rodeios pra laçar comprido. Comecei a montar na crina, no rodeio gaúcho. E montar em touro, no rodeio universitário. Em touro também. E foi montando, no bareback. Era tudo coisa nova. Comecei a laçar, team rope. Fazer de tudo. Você gostava, né? Mid-dog. Olha só que legal, galera. Fazer tudo. Eu participei, naquela época, tudo era novo e gostava demais. Tinha energia do caramba. Mas a paixão, que me despertou, assim, foi pela cela americana. Que em 98, eu fui fazer uma apresentação em Barretos, pros gaúchos, na crina. E eu montei numa égua na gurupa, que é uma modalidade que é feita no Uruguai, de boca atada. E essa égua virou de costas comigo. Na final, no domingo, a nossa apresentação era no meio da final, ali entre o touro e o kutchan. e foi um show, aquela coisa gostou, porque a égua levantou, eu montei de novo. Você estava em cima dela. E o Henrique Prato estava na areia, né? Falou assim pra mim, como eu sou filho de gaúcha, eles chamavam eu de gauchinho, na época, gauchinho, você tem que montar na cela americana. E foi o primeiro contato que eu tive com uma cela no fundo dos brets, que tinha uns canadenses, uns americanos, eu sentei na cela deles. E dali eu falei, não, eu vou montar nessa cela americana. Aí eu comprei uma cela americana, que na época era muito difícil, assim, o acesso era uma cela muito cara. Só tinha um celeiro que fazia no Brasil, era o John Saddle, que morava na fazenda Berrante, em Assis. E aí eu comecei a treinar. Aí tinha uma trupilha de um gaúcho de vacaria que ficava na minha casa, que eles estavam fazendo umas apresentações em São Paulo, nos rodeios de São Paulo, e tinha 25 cavalos do Volmir de Paula, que é um vacariano, campeão da vacaria, foi um ginete gaúcho, que foi uma lenda na gineteada. Aí eu comecei a treinar na cela americana, lá na minha casa, com a tropa do gaúcho. E aí, quando eu estreei, em 99, em Jaguariúna, eu fui para o Jaguariúna só para assistir, mas levei a cela. Chegando lá, tinha um cavalo que era do Roberto, que chamava Cassangu, e era um cavalo muito respeitado, todo mundo tinha medo dele, e o peão que pegou ele, não quis montar. Daí eu falei com o Henrique Prat, que eu estudava junto com o genro do Henrique, na época, era namorado da filha do Henrique, o Edicinho Belotti. O Edicinho falou com o Henrique, ele falou, não, pode vir que vai montar. Aí eu montei no cavalo a primeira vez, e já parei nesse cavalo aí, e daí não parou mais. Daí eu montei no campeonato da federação, tem esse campeonato aí, Ah, que legal. em 99, olha, deu um milhão e meio de reais, naquela época. Aquela época, eu ganhei uma courier, nessa época, era uma courier, parcela. E daí eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, daí que eu fui aprender a, talvez fui um dos primeiros a aprender a técnica, a técnica, porque eu andei lá, tive a chance de ficar com campeões mundiais, com competidores muito renomados lá nos Estados Unidos, e voltei e ensinei toda essa molecada, que tem hoje, veio aí do que eu passei. Depois fui muitas vezes montar lá, tive a chance de montar no México, e até na África que fizemos o rodeio, foi uma longa história, né? E hoje está aqui, olha o fruto de tudo isso, está aqui, esse ano, primeira vez no Barretos que eu não lembro de ter visto um pai disputar com um filho. Olha só que legal. E ontem aqui no Rodeio Novo Horizonte, várias pessoas vieram e falar que foi a hora que eles ficaram emocionados no Rodeio de Barretos, foi quando eu montei disputando com ele. Porque eu falei um negócio lá na Arena que o meu maior prêmio já não era ganhar Barretos nem nada disso, o meu maior prêmio naquele rodeio era estar montando com ele. Hoje não era eu quem ganha aqui, hoje era o meu filho. o meu maior presente é estar montando aqui com ele. Te amo, Henrique. E a tradição dos calvares não pode acabar. Que eu ainda ter saúde e ter esse gosto de montar, ver o meu filho seguindo os mesmos passos, gostar das mesmas coisas que eu e eu conseguir montar com ele, isso não tem. Não tem preço que pague. Isso é uma emoção que poucos, eu esse ano no Barretos, eu desde o primeiro dia e eu não sabia se eu montava ou se eu chorava, sabe? Porque toda hora estava aquela só de ver ele montando ali, isso não... Não tem preço que pague. Não tem. É difícil descrever com palavras. Galera, eu fico até emocionado para falar porque realmente a gente não passa por isso, eu não monto, mas ele está dizendo que é difícil montar com o filho dele e está competindo, quer queira ou não, mesmo que ele já ganhou muitas coisas, mas você não pode ter que arrochar para ele ser melhor também e sempre melhorando, né? Eu sempre falo, vou falar, vai montar e vai deixar ele ganhar. Ah, é isso aí. Não, ele já está montando melhor que eu, acho. Olha, que legal. E ele tem a juventude e ele tem a vida inteira pela frente, mas ali nós não estamos... ali é a competição. O rodeio é um esporte que a gente disputa com o cavalo, com o touro, né? A gente não vai disputar com a luz. Já ali no fundo dos brindos, ali é uma amizade, sempre, nunca teve isso. E o seu nome, teu Instagram, você tem? Meu nome é Hendrik, Hendrik, meu Instagram é hebaldicera. Aí, galera, já segue ele lá e fala um pouquinho como é que montar no pai porque acho que poucas pessoas montam com o pai, desde pequeno eu fui acompanhando ele no rodeio e sempre tive a paixão. Comecei no laço também, no laço comprido, lá na nossa região muito famosa, esse esporte, tem muito. E daí, acho que uns 3 ou 14 anos, comecei a montar em garrote. Um boi também? É, só que na cela, colocava a cela em cima dos garrotes e ficava muito perto. E escondido, porque o meu bom não gostava. Sempre escondido. E daí, um dia ela comprou uma fazenda lá e tinha uns cavalos lá que já estavam na fazenda. Uns manga larga. Começou a passar, se ela nos cavalos e montar também. Nem é a cavalo do rodeio, só pra ver qual que é. E daí, um dia, chegou meu vô lá, ele já estava fechado, o cavalo já estava pronto. O que vocês vão fazer? Eu falei, muito padre. Ele falou, então vai, então, manda e vê. E foi ajudar nós. E daí, dali, fui montando, fui montando, comecei nos rodeios e no ano passado eu fui para os Estados Unidos. Deu oportunidade e fui para lá. Eu passei seis meses lá montando e voltei com a... Passei na casa de dois campeão mundial para aprender também a técnica certa. E voltei... Com tudo agora? Com outra cabeça. Com outra... Com outra... Com aprendizado, né? Isso. Que legal. Galera, é o seguinte, fazer uma pergunta para ele aqui. Eu quero saber se é... foi o caminho que o cavalo trouxe para ele. Ele foi buscar conhecimento, será que era a vontade que ele tinha de montar dentro dele sangue de leão ou ele que quis buscar conhecimento. Eu quero saber disso. Só que o filho falou que tem a mesma história. Foi para os Estados Unidos buscar. Isso aí foi de você que tem o... Você é assim que sempre buscar mais desafio ou você sabia que você tinha que estudar nos Estados Unidos buscar essa técnica ou as coisas vão acontecendo você foi largado e deu o que dá vê o que dá e vamos montar vamos louco ou você tinha uma trajetória você tinha um pensamento para chegar onde chegou? Eu quis sempre ser o melhor tudo que a gente vai fazer na vida mesmo que a gente não seja a gente tem que tentar ser o melhor e na cela americana a cela americana é considerada a modalidade mais complicada a mais difícil das oito modalidades do rodeio ali ó todos lá nos Estados Unidos falam que a a modalidade mais complicada de você aprender e fazer a perfeição que ela tem muito detalhe de muita técnica é a cela americana então por isso eu fui lá e eu tinha o sonho de montar lá também então por isso eu fui lá montar e buscar a técnica pura e tive chance também de andar na época com os melhores e amigos meus ele teve chance de ir depois amigos que eu fiz e de toda essa história veio a tropa da Pro Horse que eu conheci nos rodeios um peão muito famoso americano que chamava Chris Harris ele já faleceu e ele é um berbequeiro campeão de Calgary várias vezes finalista da NFR e eu conheci e ele simpatizou com dois brasileiros que estava bobão no fundo do brevo não sabia falar nada que era eu e o Luiz Carlos Moreira que foi um berbequeiro também que ganhou tudo ficou nove anos sem cair de um cavalo e daí tivemos a chance o Roberto Bias e eu falava Roberto tem que comprar uns cavalos nos Estados Unidos e eu fui na casa do Chris e vi essa tropa que ele tinha que era a primeira geração dos cavalos que ele criou de Bucking Horse cavalos de rodeio e o Roberto foi lá viu os cavalos também e o Roberto já tinha uma tropa muito grande aqui e ele falou não acho que eu vou continuar com o meu sangue lá ele é muito complicado para trazer e tal daí eu falei com o Henrique Prato que era o meu amigão na época falei vamos trazer nós Henrique aí criamos coragem e trouxemos 43 cavalos vieram de avião foi um foi um desafio gigante 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 imagino foi numa época que os aviões de carga não estavam vindo por causa de uma greve os cavalos ficaram presos lá em Miami saíram do Texas com o caminhão lacrado ficaram 50 e poucos dias presos na USDA que é o departamento de agricultura lá dos Estados Unidos que como eram cavalos de rodeio selvagem muito com sangue de Mustang os cavalos não eles não conseguiam tratar os cavalos cagavam no coxo e não conseguiam beber água no coxo d'água então foi uma complicação a tropa sofreu lá emagreceu muito lá então para trazer essa tropa quando chegou aqui foi uma loucura e chegou aqui teve o problema do carrapato também que lá não tem a babésia então daí mandamos 20 cavalos para fazer um rodeio e ficamos com 23 cavalos que é a nossa tropa que vocês veem nos rodeios hoje que é a tropa da Pro Horse hoje aqui no rodeio estamos no rodeio de Novo Horizonte a gente vai aposentar talvez a nossa melhor régua que veio dos Estados Unidos olha só que é a Bad Angel ela veio de lá ela veio de uma máquina vai aposentar aqui no rodeio do Novo Horizonte hoje num dos melhores momentos da sua vida em Barretos em 19 foi esse animal que te deu a glória e hoje ela encerra é um momento até emocionante para todos nós que vimos a saga da Pro Horse o investimento da Pro Horse desde lá de trás trazendo esses animais e agora ela por mérito se despede de todas as arenas do Brasil abriu a porteira foi embora viajou aí preguinho linda sensacional rapaz meu Deus olha ele aplaudindo ela olha que bonito um boiadeiro consagrado aplaudindo essa égua ô púr caradeu será que não dá para ficar mais um ano não ô Leandro Medeiros mal de zero e olha como é que ele levanta isso é que é bonito a imagem que fica para sempre é esse herói levantando e fazendo assim ó vai com Deus Medeiros você fez história aí bonito e filhos dela e de outras como a Breck Mama e tantos outros segue essa paixão que eu vou passando paixão que o Henrique teve vai deixar para os netos dele para o Tenor e eu vou deixar para esse cara aqui ó pelo menos um dos meus filhos que eu tenho três um é a menina o pequeno também gosta muito não sei se vai montar em rodeio e também nunca vou insistir para ele que mude nem que ele goste se ele gostar vai ter que vender mas essa aí é uma das heranças que ele vai ter que é um negócio que não dá lucro só que emoção dá demais acho que pouca gente viveu tanta emoção como eu vivi nessa vida toda essa história de rodeio eu fiz uma música agora que eu gosto de cantar e depois vou te passar que chama Amigo Rodeio é uma música que é uma versão de uma música do Cor Johnson já dá uma palinha para a gente que fala a história que eu vivi depois desse rodeio de Barretos legal já dá uma palinha para a gente ao vivo no Gogó vamos lá será vai vai quem sabe faz ao vivo vou cantar uma partezinha dela só o refrão vamos lá a música começa assim ó é eu falando para o rodeio eu mentiria se eu dissesse que já não penso mais em você pelo tanto que me deste eu só tenho agradecer só quem viveu nesse meio ó meu amigo rodeio pode saber a solidão das estradas a liberdade e os perigos os amores que ficaram e a lembrança dos amigos guardarei a nossa história com carinho na memória sempre comigo o refrão se você tem um sonho acredite faça acontecer se você tem uma chance não deixe para se arrepender a vida no mundo são como os oito segundos que temos de tempo e teremos para poder vencer olha só galera parabéns a música já fala bastante quem entendeu eu entendi e gostei demais e ele falou da trajetória dele do amor que ele tem pelos cavalos pegou o feeling foi para os Estados Unidos estava no lugar certo na hora certa procurando melhoria conheceu as pessoas certas depois e deu oportunidade para ele lá nos Estados Unidos depois ele voltou conheceu o Henrique Pratos já tinha uma história no mundo rodeio o Henrique Pratos também viu a história dele se identificou e pôs a Prohorse para rodar está rodando até hoje e agora ele está passando para o filho dele a tradição que ele viveu então assim você acredita que isso aí é sorte é correr atrás ou o que você acha que é dar resumo da sua história toda qual a dedicação a sorte é você estar no lugar certo e saber aproveitar o que a vida te proporciona eu não acredito muito em sorte eu acredito em trabalho duro em paixão no que se faz sabe então essa é uma história linda linda parabéns brasileiro e o mais bonito e o mais bonito de toda essa história é que com toda essa amizade que eu fiz principalmente com o Henrique Pratos o rodeio que hoje a nossa tropa pula o hospital do câncer a gente não ganha nada com isso como a tropa do Roberto que pula só para entidades carentes ajuda muito o hospital e o que eu queria deixar para ele que é o maior bem que eu deixo para ele é ele ser um homem de fundamento uma pessoa do bem e que quando pode ajuda o próximo e é o que a gente tenta fazer o Henrique é um segundo pai para mim hoje que ele sempre fala que eu sou o filho que não é de sangue mas o filho do coração dele é o Leandro Balticera isso é um orgulho para mim que eu posso ajudar também tanto esse hospital e tanta gente que precisa é o que a gente vai levar para a vida levar de bom nessa vida o resto fica por aqui mesmo é isso aí galera então foi top demais a história do cara Leandro Balticera é quantas vezes campeão do Barretos Barretos 12 vezes muito obrigado meu irmão meu amigo Edmilson Taturana pelo seu trabalho agora vem o maior recordista em prêmios da história do rodeio de Barretos Leandro Balticera ele representa o Brasil Leandro Balticera é de São Paulo é do Caprião Bonito o homem está aí é segredo é segredo da tua roça é o eterno campeão do Barretos vai e puxa para trás Leandro eu gosto do que você sabe eu quero ver o grito do povo e aí vai parar ou vai continuar não vou parar não é a música eu fiz estou parando estou parando mas não parei então acelera que o Carlos vai apertar para ele também vamos ver pelo menos a meta é montar mais uns 5 anos é isso aí beleza incentivando depois pendurar as portas é isso aí galera bate papo da hora gostaram se vocês gostaram comentem se inscrevam no canal isso aí a gente está tentando influenciar as pessoas de forma positiva eu influencio do jeito que eu sei da minha história minha história simples o cara influenciou da história dele história magnífica e a gente tem muita coisa para passar então levanta do sofá vai trabalhar porque não cai do céu né então você está aí sentado no sofá que esse vídeo sirva de motivação se você estiver no hospital vai bênçãos para vocês se você estiver com depressão no quarto acorda vai mexer com um cavalo com uma vaca tirar um leite que eu tenho certeza que o animal vai tirar toda essa depressão essa ansiedade essa angústia que você tem e procurar Deus e pessoas maravilhosas com essa aí eu gostei demais parabéns a gente vai ficando por aqui obrigado parabéns Deus abençoe vocês foi bem legal tem instagram tem fala aí meu instagram é LD Baldissera Leandro Baldissera e o seu já já falou fala de novo HE Baldissera é isso aí galera segue os meninos lá vamos que vamos tamo junto muito like muito rico se gostou comenta e até o próximo vídeo galera valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto